A música muda você Você muda mais alguém Alguém muda outro alguém Que muda você também Você muda cada momento A música muda o tempo Você é o instrumento A música muda você A música muda o corpo A dança ajuda a mudança A música de um outro Desfaz a sua distância O mundo muda você Os outros te mudam muito Você muda pra crescer A música muda o mundo Pra melhor Pra melhor A música muda o vento O pé também muda o chão Assim como o pensamento Muda sua sensação A música muda tudo A música muda o chão A música muda o chão A música muda o chão A música muda o chão